Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Ai, que bom! Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. Hoje é o dia do amigo. Então, a Tia Ju preparou uma musiquinha bem divertida para a gente fazer uma homenagem para os nossos amigos. O que vocês acham? Ai, eu também adorei! Olha só, então vamos lá. Vou colocar a musiquinha, tá bom? Olha só. E depois eu quero um videozinho de vocês, tá bom? Vocês dançando, tá bom? Fazendo essa linda homenagem para os amigos. Combinado? Então, tá bom. A Tia Ju vai colocar, tá bom? Então, meus amores, olha só. O nome da musiquinha é Amiguinho do Carrossel, tá bom? Então, a Tia Ju vai colocar. O nome da musiquinha é Amiguinho do Carrossel, tá bom? Todo mundo sabe Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Como é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma briga, um amigo Sempre e perto assim A gente sente o coração mais lentinho E ficar bem feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todos os bons saberes Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Oh, 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 oh Amo você, amo você Muito bem, meus amores Vocês gostaram? Eu também adorei Então, vamos curtir esse dia do amigo Um feliz dia do amigo pra vocês E um beijo Tchau 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 Tchau